Olá, amores e amoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Claudio Guimarães. No vídeo de hoje será um vídeo um pouquinho mais produtivo, menos entretenimento, mas é um vídeozinho bem legal. São cinco coisas que deveríamos fazer todos os dias. Será que você faz cinco coisas, hein? Assiste o vídeo até o final e depois você deixa aqui nos comentários. Se você faz sim, não, talvez, mais ou menos, quem sabe? Mas no final do vídeo você deixa aqui nos comentários se você faz sim ou não, tá bom? E esse vídeo você pode até achar, ah, são cinco coisas bobinas, mas esse vídeo é só pra você dar uma lembrada. É sempre bom lembrar, é dar uma motivada, você ir lá, fazer, enfim. É isso, espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar seu like. E aí, você já deixou o like aqui embaixo? Caso não, deixe seu like, se inscreva no canal. É isso, bora lá! Bora lá, então! A primeira coisa é beber água. Sim, gente, beber água é super importante no nosso dia a dia. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, sim, dá mal. Às vezes eu também confesso que eu esqueço. É porque na correria do dia a dia, o dia passa tão rápido, né, que às vezes eu não tô esquecendo de beber água. Mas tente não esquecer, não espere sentir sede pra você beber água. Beba água sem sentir sede mesmo, que água é essencial pra nossa vida. Água é vida. Água é muito importante, gente, pra nossa vida. Então, é isso. Não esqueça de beber água. Água é muito importante. E é isso, bora pra próxima coisa. E deixe aqui nos comentários quantos copos de água você bebe por dia. Me conte aqui nos comentários. Bora lá, então, pra segunda coisa. A segunda coisa é a limpeza de pele. Sim, gente, é claro. Não necessariamente fazer todos os dias, mas sim, pelo menos, uma vez na semana. Eu confesso que eu não faço todos os dias, é claro. Minha pele não é das melhores. Talvez se eu cuidasse um pouquinho mais, assim, ela agradeceria. Ficaria até um pouquinho melhor. Vou só jogar aí. Mas, enfim. Cuidar da pele é super importante, tá bom, gente? É isso. E bora pra próxima coisa. Bora lá, então, pra terceira coisa. A terceira coisa é dormir mais de oito horas. Eu sei que muitas pessoas não dormem mais de oito horas. Principalmente nós, adolescentes, que gostamos de ficar nas redes sociais, até um pouquinho mais tarde. Eu falo por experiência própria minha, assim, sabe? Mas é um pouco difícil, principalmente agora na quarentena, a gente se consolar. Mas bora tentar, né? Mas é isso, gente. É muito importante a gente dormir mais de oito horas pra que no outro dia a gente acorde disposto pra ter um dia produtivo, pra fazer mais coisas. Enfim, é isso. E bora pra próxima coisa. Bora lá, então, pra quarta coisa. A quarta coisa, gente, o celular é bem útil em nossas vidas. Você concorda com a frase que eu acabei de dizer? Eu concordo, gente, por conta que, tipo assim, eu tô gravando um vídeo com o celular. Claudinha, bora para a brincadeira e bora pro conteúdo. Gente, agora é sério. O celular é bem útil em nossas vidas. Eu concordo com isso, pois, ultimamente, em plena pandemia, que estamos vivendo, eu necessito muito do celular pra gravar meus vídeos, pra estudar, assistir a aula, fazer atividades. Enfim, o celular tem uma grande utilidade na minha vida, mas o celular tem excesso também. Mas eu acredito, eu costumo dizer que tudo é questão de equilíbrio. Às vezes o celular pode acabar nos prejudicando com seres problemas de saúde. Às vezes pode tirar o nosso tempo da nossa vida, que poderíamos aproveitar com outras coisas. Podemos ter o contato físico, mas às vezes ficamos muito no celular. O celular, seja conversando... A gente pode estar conversando com alguém, tendo um contato físico, brincando com algum animalzinho de estimação que você tem, conversando com uma pessoa. Mas às vezes o celular tira muito tempo da gente, mas bora tentar usar o celular, mas com regularidade, podemos dizer. E pra ser possível, a gente divide o tempo entre o celular e ter a vida com o contato físico também, não ficar somente no celular, podemos dizer, assim, talvez. Mas é isso. E bora pra próxima coisa. Bora lá, então, pra quinta coisa. Sim, gente, chegamos na quinta coisa. Se caso você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, se inscreva no canal, se caso não for inscrito, tá bom? É isso. E bora para a quinta coisa. A quinta coisa é a leitura, gente. Sim, a leitura é muito importante em nossas vidas. estimula a nossa criatividade, melhora a nossa concentração, melhora na memorização. Enfim, a leitura tem vários benefícios pra nossa vida. E você pode estar lendo. Lendo pra estudar, lendo pro entretenimento. Você pode estar lendo pra se informar também em jornais, você pode estar lendo uma revista. Enfim, tem vários tipos de leitura. Pode ser pra você, uma leitura pra você relembrar momentos vividos, ver suas metas, se você está concluindo, quantas faltas, quantas você já concluiu. Enfim, tem várias formas de você ter uma leitura no seu dia a dia. Então, é isso. Você pode estar lendo pro entretenimento, lendo pro raciocínio também. E tem várias utilidades à leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo. E não esquece de deixar seu like, seu gostei, se inscrever no canal. É isso. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!